No rastro do seu caminhão, no ar onde você passar, o seu perfume nebriante pendura num instante a rua inteira levitar. Me abraça e me faz calor, segredos de liquidificador, um ser humano é o meu amor, de músculos, de carne, osso, pele e cor. No rastro do seu caminhão, no ar onde você passar, o seu perfume nebriante pendura num instante a rua inteira. Ao levitar, me abraça e me faz calor, segredos de liquidificador, um ser humano é o meu amor, de músculos, de carne, osso, pele e cor. De músculos, de carne, osso, pele e cor. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me peito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa. De ser criança, de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. E a gente canta, de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. E a gente canta, e a gente canta, e a gente canta, e a gente canta. De ser criança, de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Obrigado.